Nesse vídeo eu vou testar mais uma vez essa pele artificial nova, eu sou o Zago Tattoo, você já me conhece, sou criador do curso de tatuagem iniciante expert e do curso de tatuagem expert 2.0. Então vem comigo que você vai aprender fazer essa coruja legal aqui na pele artificial de silicone. Bacana? Eu vou te passar umas dicas aqui. Eu estou usando para fazer essa tatuagem três agulhas usando a máquina de bobina. Essa máquina, a regulagem dela está para contorno, então eu uso em torno de nove volts e meio para ela. Só lembrando que cada máquina tem uma regulagem específica, talvez a sua máquina não funcione nessa voltagem, talvez ela precise de mais ou de menos, então cada máquina tem uma regulagem específica. Essa daqui foi regulada para trabalhar contorno com essa energia, com essa voltagem. Então eu estou fazendo aqui o trabalho, eu tenho apenas um batoque com a tinta 40%, certo? É uma tinta de traço, mas eu diluí ela para ela ficar bem fina, para não sujar muito, como a gente está trabalhando em pele artificial aqui, então facilita mais a limpeza, beleza? Então no outro batoque eu tenho apenas soro fisiológico ali, tá? Para eu poder fazer uma diluiçãozinha ali, se eu precisar. Essa tatuagem ela tem bastante parte que é detalhezinhos fininhos e tal aqui para começar, né? Então por isso que eu estou usando três agulhas para poder dar um traçado bacana. Eu estou sentindo que essa pele está perfeita, é muito melhor do que qualquer outra pele que você compre aí no mercado brasileiro ou no mercado livre e você pode aí com certeza usar essa pele para qualquer tipo de trabalho, ok? Eu estou fazendo aqui a tatuagem que ela tem bastante detalhes, é tipo hachura, né? Em algumas partes e sombreado em outras partes, tá? Mas você pode fazer também tatuagens coloridas, do jeito que você achar melhor. Dá para fazer um degradê bacana, bem suave, com todas as tonalidades de preto e cinza que você quiser, ela aceita bem, você vai ver logo mais no vídeo, entendeu? Eu coloquei algumas partes mais adiantadas e outras em tempo real, para não ficar um vídeo muito comprido, entende? Para você poder analisar, observar e também pegar algumas dicas. Para não ficar um vídeo muito comprido, então eu tive que fazer essas partes aí meio aceleradinho, tá? Mas aí dá para você ver tranquilo como que é o meu trabalho aí nessa, o decorrer dessa tatuagem. Então eu estou usando a tinta que já está diluída 40%, né? Para fazer esses contornos. Eu não uso essa tinta diluída 40% para fazer na pele humana, entendeu? Porque aí ela não vai ficar tão forte. Eu preciso, ela diluída só para a pele artificial mesmo. Quando você for fazer na pele das pessoas, é claro que você vai usar o preto linha e dá uma diluidinha um pouquinho nele só, se você achar que estiver muito pesado, estiver muito grosso, legal? Então cada trabalho é um trabalho específico, a gente tem que analisar como que a gente precisa da tinta para fazer o resultado que a gente necessita aqui na hora, tá? Então, veja bem, eu estou começando sempre por baixo, né? Para poder ter uma visibilidade melhor na hora de limpar. Eu não estou esfregando, eu só coloco ali o paninho em cima, né? Eu uso aquele paninho 3D Max, né? Que é um paninho de toalha. É bom para caramba para você poder fazer limpeza, tanto na tatuagem como na sua sepsia da tatuagem artificial aqui, na pele artificial, né? Então, funciona muito bem. Tem que usar bastante vaselina, tá? Para não borrar também, você usando bastante vaselina ali em cima do desenho, você não vai borrar. Outra coisa que é importante, você, quando fizer o decalque, aqui no caso eu usei o decalque It, tá? Para poder fixar bem. Passa ele, esfrega bem até ele espalhar, quase sumir. Muito pouquinho, você tem que passar, entendeu? Pouquinha quantidade de espalhar bem até ele sumir para que ele não borre. E depois que você fez o decalque, você deixa secar em torno de uns 10 minutos. Você tira bastante ali o excesso com o papel toalha ou com o paninho toalha, você tira o excesso do decalque para ele não ficar borrado, beleza? E deixa secar bem, que aí você vai conseguir trabalhar bacana. Essa técnica dá para você usar também, com certeza, na tatuagem, na pele, né? Dos seus clientes, sem problema nenhum, para você não perder o seu decalque. Então, olha só para você ver a velocidade que eu faço, o traçado, para não ter problema de estourar e nem ficar uma linha muito ruim, né? Tem a velocidade compatível com a máquina, que está em torno de 9, 9,5 aqui, mais ou menos, porque a máquina já está regulada para essa velocidade. Então, eu vou fazendo os traços, eu pego desde o início, em cima e vou levando até onde eu quero, numa passada só. Você pode perceber que, na maioria das vezes, eu não puxo a linha, entendeu? Eu deslizo a mão, né? Em cima da pele ali, para poder fazer o traço mais longo, ao invés de fazer aquela curvatura no pulso, né? Então, eu puxo a mão para poder ter esse resultado. E aí, para fazer os detalhes de ranhuras ali, eu vou fazendo aos poucos, limpando, né? Sempre no capricho, fazendo os detalhezinhos ali da melhor maneira possível. E você vai poder observar aí e aprender bastante coisa nessa aulinha de tatuagem aqui, beleza? Então, segue aí. Daqui a um pouco eu te dou mais algumas dicas. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu tô usando aqui a mesma agulha de 13 pontas Magno para fazer alguns contornos aqui fazer uma simulação de folhas de folhas né ao redor da nossa coruja e já tô preenchendo diretamente com ela entende então isso aí é um tipo de trabalho que dá para você fazer também na pele normal sem problema nenhum você pode traçar com bastante cuidado é lógico né para não sair um traço muito grosso e já preencher dentro para poder fazer o acabamento que você precisa Tchau. 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 Alguns tons mais claros Eu vou arrastando a máquina Fazendo o movimento de pêndulo Ou só o movimento de arraste mesmo Com o resto da tinta que sobra Até a tinta ir acabando Quando você for fazer isso na pele do seu cliente Com certeza vai ser melhor ainda Porque se você estiver usando a tinta pura Bem preta E você for fazendo o preenchimento sólido E você quiser fazer um acabamento Um sombreado, um degradê O próprio fluido que vai saindo da pele Vai misturando com a tinta Se diluindo e mantendo essa tinta cada vez mais fraca Para que você consiga ter os tons De degradê ali no finalzinho Só fazendo rasteladinho ali Com o movimento de pêndulo Você vai conseguir fazer uns tons mais suaves Para ficar bem bacana Nessa parte aqui você pode observar A velocidade que eu levo O vai e vem Para fazer em forma de pêndulo Legal Com a tinta do jeito que eu estou usando ali Para o chapado Eu já estou fazendo o vai e vem Em forma de pêndulo Para poder fazer o degradê Do jeito que eu preciso Olha para você perceber Como que é o movimento A suavidade do traçado ali Entendeu? Para poder fazer aquela qualidade Que você quer de acabamento Então você está percebendo Que a tinta vai acabando E eu continuo fazendo em algumas partes Para conseguir ter aqueles tons mais suaves Então onde eu quero mais escuro Eu faço um pouco mais de pressão Onde eu quero mais suave Eu passo a máquina bem de leve Numa velocidade bacana Para ela ir pigmentando E fazendo o degradê Do jeito que eu preciso ali Olha só para você ver Como é simples E se você está começando Ou você quer melhorar a qualidade Do seu trabalho Eu tenho meu curso online Você pode clicar no link abaixo ali O curso de iniciante E o curso aperfeiçoado 2.0 Os dois são muito bons Vai depender de qual é o seu nível Se você estiver começando Você vai no expert iniciante Se você já estiver tatuando Mais ou menos E quiser melhorar Quiser aprender muito mais coisas Você entra no expert 2.0 E aí você vai ser meu aluno Vai ter todo aquele suporte Que você precisa Para aprender muito mais rápido A coisa que os outros cursos online Não te oferecem O grupo de WhatsApp Exclusivo do curso Onde eu vou tirar suas dúvidas Caso você não entenda Como fazer para resolver o seu problema Eu gravo uma videoaula especial para você E coloco no nosso grupo E é isso aí Se você gostou desse vídeo Gostou dessas dicas Deixa o seu joinha Se inscreve no canal aí Então é isso aí Eu quero te ver lá no nosso grupo do WhatsApp Para você poder aprender mais sobre tatuagem E se você gostou Realmente deixa o seu joinha aí Te vejo no próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti